É a igreja que será arrebatada, é a igreja que vai subir com Jesus no arrebatamento. A verdadeira igreja, ela espera espalhamente o dia da volta do Senhor Jesus, porque Ele prometeu e Ele não vai falhar. A verdadeira igreja, a verdadeira igreja, ela continua crendo e esperando, assim como os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que eles morreram sem pisar na promessa, mas eles se enxergaram de longe. Eu creio que essa promessa era a vida do Senhor Jesus, a volta de Jesus, que diz que Ele enxergaram isso, enxergaram de nós. Então, queridos, eu continuo esperando, eu continuo crendo, e cada dia que passa surge dentro de nós uma pergunta, como continuar vivendo no mundo em que nós estamos? Cada dia parece mais difícil, os sinais, a volta do Senhor que Ele deu, todos já se cumpriram. Estamos perto da minha noite de Deus. A Bíblia diz que Ele virá a meia-noite, vai se unir com a nova. A meia-noite do relógio de Deus, Jesus vai voltar para arrebatar essa igreja. Aqueles que perseveraram fiel, aqueles que lutaram nessa terra, mas não desanimaram, esperaram ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Jesus, e eu continuo aguardando, e todo crente verdadeiro, Ele não perde essa esperança. Ameuia. Glória a Deus, nossos pais pregaram nisso, e nós continuamos pregando. Jesus vai voltar, porque os anjos disseram que Ele vai voltar. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1º, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1º, vamos rapidinho aqui, esse texto não veio aqui para a rotina, mas aqui no versículo de número 10, Atos 1º, Atos 1º e 10º, e estando com os olhos do Espírito no céu, enquanto eles subiam, eis-se que o poder se fizeram em dois varões vestidos de branco, dois anjos, os quais disseram, varões já me deu, porque estáis olhando para o céu? Agora, estude bem, os anjos disseram assim, Esse Jesus que dentro de vós foi recebido em cima do céu, a arte e o ir, assim como para o céu o vício ir. Como nós vamos duvidar da volta de Jesus? Como nós vamos duvidar do arrebatamento da igreja? Se os próprios anjos testificaram da volta do Senhor Jesus? O próprio Jesus falou da sua vida.